Eu tava vendo, que assim, a gente já falou com vários jogadores que fazem um curso de treinador, né? Aham. Na CBF. É, pras mulheres é a mesma coisa ou é diferente? Porque assim, o meu ponto é o seguinte, os caras falam que custa até 50 mil reais pra você conseguir essa licença aí. Cara, os jogadores que foram grandes a carreira inteira, tem essa grana, pra eles é mole. Mas assim, a gente sabe que o salário do futebol feminino, principalmente no Brasil, ainda é muito baixo. Sim. Então assim, tem um bloqueio gigante, se for é isso aí. É, a CBF dá bolsa pra mulheres, tem uma cota também que eles direcionam pra mulheres que se interessam. E aí é um incentivo, né? Porque é realmente difícil. E ainda no futebol feminino, elas estendem muito a carreira também, assim. E como o futebol feminino é muito difícil você passar a viver financeiramente dele, elas não têm condições de fazer um caixa, um dinheiro, e aí quando termina de jogar bola, ir pra técnica, fazer cursos, especializar, ir pra fora, fazer não sei o que, nananá. Então ainda esbarra em escolhas mesmo, que não podem ser feitas, porque... Ou ela para de jogar bola e aí ela quer tentar ser mãe. Então tem todo um processo, porque durante o futebol aqui é muito difícil, porque tem, né, muita coisa acontecendo. Agora que a gente tá começando a brigar por questões trabalhistas, de clube se tornar profissional e aí tem carteira assinada. Então a atleta que quer engravidar, ela tem um respaldo jurídico, financeiro, etc. Né, tudo certinho. Agora que a gente tá começando a falar disso lá fora, né, como tudo é mais já ajeitadinho, a gente vê jogadoras... Alex Morgan tem neném, volta pra jogar, no gol, sai, várias, várias. Ah, interessante. Então lá fora já é uma cultura desenvolvida nesse sentido. Foi uma briga muito grande das atletas lá fora, de tipo assim, cara, e é isso, eu ia engravidar, que tipo de respaldo que eu tenho? Porque algumas perderam contratos com marcas quando engravidaram. E aí foi um puta de um babado. Tipo assim, cara, fala que apoia a mulher na hora que eu engravidei, fiquei sem jogar, o contrato foi interrompido. Então tem um debate muito grande. Na seleção norte-americana agora, a Julie Earth tá grávida, a Alex Morgan teve filha, várias jogadoras estão se organizando pra ter o... Algumas, óbvio, em fim de carreira, mas outras já se organizando pra ter filhos. Ou às vezes, por exemplo, a Cristiane. A Cris não foi quem engravidou, foi a que gerou, né, a Ana que ficou grávida, porque a Cris por causa do trabalho ainda não pôde parar. A Andressalves e a Fran, elas brincam já, já ficam brincando lá sobre ter filho e tal, pra pensar isso na carreira, quem que vai gerar, né, quando é um casal com duas mulheres, enfim. Tem todo esse... Cara, porque a gente não pensa nisso, né. Aqui a gente mais... É pro jogador, né, pro gravido. Não, o jogador, imagina, ele... Na base ali, ele já... Inclusive, abre uma creche, né, durante a carreira, sabe? Inclusive, a gente... Muitos jogadores que a gente falou, eles falam muito disso, que tipo, que eles... Muitos se arrependem de não ter visto isso crescerem. É, o cara ganha de ver o filho, é. Porque além de tudo tem isso, porque ela... Beleza, a gente fez um esquema que ela consegue parar e voltar, porque também tem a questão física, não é todas as mulheres que vão voltar depois. Do mesmo jeito. Pode ser que a mulher tenha o filho e resolve não quer mais jogar também, tem tudo isso aí. Tem. Mas tem a questão dela, ela volta a jogar e tem que ficar viajando o tempo todo, não sei o que e tal, e a criança como é que faz? É, a principal pessoa que a gente fala disso é a Tamires, né, jogadora do Corinthians e também da seleção brasileira. Só que a Tamires foi um caso muito isolado, porque... Olha a história dela. O relacionamento dela era com o jogador de futebol também, e aí ela engravida, e aí eles decidem que ele que vai parar. Que? É, então ele para pra cuidar do Bernardo, e aí ela segue. E aí eles vão, tipo, pra Dinamarca, e aí eles vão, vão prendo ela, porque ele parou de jogar e tal, não sei o que. Mas tem isso também. O tempo dela com o Bernardo, ela precisou também, né, pô, viajo, ele pede pra eu ficar, agora ele já é maior, então, né, o entendimento é... Mas pede pra eu ficar, pede pra eu não ir, tem toda essa questão também. Mas ela foi a exceção da exceção de conseguir engravidar, né, teve o filho, voltou, porque o marido, alguém ali teve que parar. É, bom, isso aí, de fato, assim, mas será que esse daí, esse debate no Brasil, é... Como é que ele tá? Estamos no momento desse debate? Eu tenho que pensar nisso. Ó, a gente tá no momento de profissionalizar o futebol feminino nos clubes. Tá. Não tem como a gente falar sobre direitos trabalhistas. Se não tem. Se a atleta não tem um vínculo profissional.